Agora Desce um pouquinho mais e encosta a cabeça aqui Encosta a cabeça na perna Desce mais a bunda Mas tá bem, filhou? Já é mais complicado por causa da luz Não, não, não Amém. Oh! Left guy. Wee! 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 Um. Obrigado. 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 Segura a cabeça na minha perna, Júlio. Oi. Posso dar mais sua cara? Júlio. A mãe tá tirando os piolhos da Júlia, quer que eu tire seu? Vamos ver se você tem? Posso dar. Quer colo? Posso olhar se você tem piolho? Pode. Pode. É só eu me atrever se eu começo com as suas graças. Não é? Pede aí, querido. Pode. 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 E aí E aí Saúl? E aí 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 Mais para cá. Espera, vem cá. Pronto, rale feito.